E aí, Fonseca, tudo bem? Obrigado aí por tudo, tá? Obrigado, 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 tá bom, obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Açaideira! Aê, Clério, Fonseca, vamos, aê, Vinícius, aê. Elisa, açaideira do povo, Armin. Matusalém, Matusalém, aê, Rio de Janeiro. E a trova improvisada, pode despedir aí? Isso aí, pessoal. Faz aí, improvisa aí. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Pode ir, Matusalém, pra vocês saírem aqui. Aê. Saideira, saideira, que feliz. Valeu, valeu, Clério. Isso, obrigado a você, obrigado, hein? Obrigado. Um abraço, a Alguida vai com você. Tá bom. Aqui, aqui o local, como é o nome? O nome daqui do seu espaço. Como é que você botou o nome? Não coloquei espaço aí. O espaço da Elisa. Elisa. Da Elisa, o espaço da Elisa. Espaço da Elisa aqui. Nós estamos aqui no espaço da Elisa, aqui em Santa Maria de Getibá, onde foi feito o encerramento, a confraternização, o almoço aqui foi servido pela Elisa aqui, em Santa Maria de Getibá, nosso 19º Congresso Brasileiro de Poeta do Salvador. Um sucesso aqui, o encerramento solene aí. Encerramento solene.